Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como enviar sua localização pelo WhatsApp. Já dentro da conversa com seu amigo, clique no ícone de anexar. Clique agora em localização. Permita que o WhatsApp acesse onde você está. Pessoal, temos duas opções diferentes para escolher. A primeira opção é a localização em tempo real. Com essa opção, o seu contato consegue seguir a sua localização de acordo com o tempo que você vai definir, se é 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Dentro desse tempo definido, o seu amigo consegue ver por onde você está andando. Você pode ainda fazer algum comentário e depois enviar. Clicando em encerrar, você termina a qualquer momento esse compartilhamento. A outra forma de mandar a sua localização é através da localização fixa. Com essa opção, você envia uma imagem de onde você está no exato momento. Bom pessoal, essa foi uma dica rápida para você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.